Eu ri porque você fez a cara que a Andréia faz para mim toda manhã, aquele suspiro de sofrimento, outro dia e estamos na mesma droga, não veio nenhuma manifestação diferente, fez igualzinho. E é aquele suspiro que vem lá do fundo, um suspiro de sofrimento, vem lá do fundo, prepara para você ver. De massacre, né? De massacre que está sendo massacrado ali, né? Isso. É, é isso aí mesmo. Tinha um cara aqui, eu e Adé, um tempinho, um pouquinho, porque a gente viu muito falso de tudo ali, para nós aquilo lá soco muito falso. Mas tem uma parte lá que, de um texto dele, ele falava assim, que antes de você descobrir sua verdadeira natureza, livre de qualquer forma de medo, de dependência, ele fala assim, que o ego tem que ser massacrado. Então vai ver como eu for massacrado. Não, o que a gente está tendo hoje é um massacre violento, né? Essa falta de graça em tudo, né? É um momento desgraçado. Entender bem essa palavra, desgraçado, né? Destituído de um sentimento de graça, né? O que é que você falou ontem? Esses dias atrás aí, o que você falou, o desgraçado que significa? Perdeu a ilusão de graça. Perdeu a graça. Não é que tinha graça. Veja, não tinha graça real. Tinha uma ilusão de graça. Porque você vai vendo que aquilo que você achava graça era só um condicionamento. Não era graça real. Era só uma aparência. Então aí, quando você percebe esses jogos, as aparências, a graça não existe mais. Você vê que a graça era só uma ilusão. Então aí você fica num estado desgraçado, né? É verdade. Desgraçado não é como as pessoas veem a palavra desgraçado. Ah, aconteceu uma desgraça. Então a desgraça é um acidente, uma doença. Não, não é isso que a gente tá falando com a palavra desgraçado. Desgraçado é nesse sentido. Que você olha pra tudo aí que tá sendo colocado pela sociedade, pela família, né? Como valores, que vale a pena você investir neles. Você olha e fala assim, cara, isso não tem graça. Vamos pegar, por exemplo, a ilusão que a gente tinha do poder de você fazer turismo. De conhecer, de ter uma fuga momentânea, seja de um mês, de uma semana, de um final de semana, pra conhecer um lugar diferente. Você via graça nisso. Aí com essa percepção, você fala assim, cara, casa é casa em qualquer lugar. Praia é praia em qualquer lugar. Comida é comida em qualquer lugar. A roupa é roupa em qualquer lugar. Mas isso daí é bem perdoado, né, Nelson? Então, perde a ilusão que trazia uma graça nisso. Você fala, não, isso daí não tem poder de me dar uma graça, um maravilhamento real mesmo. Então isso aí vai massacrando a gente. Vai massacrando essa estrutura. Aí você acorda todo dia e você vê assim, são as mesmas situações, as mesmas ambientações, a mesma rotina. E você não consegue ver graça nisso. É. Talvez se surgisse algo dentro de si que visse graça em tudo isso, pudesse restaurar, né? Não tem. Mas não tem, a gente não sente isso. Você não sente graça nessas situações. Você não vê graça nas ambientações. É igual a gente sai daqui. Fala assim, vou ver... Tá aqui nos quatro, cinco lugares, vou ver graça. Chegar lá não tem graça. E chega lá. Na hora que você tá saindo... Hoje, antes você precisava chegar lá. Hoje você não precisa nem chegar lá. Na hora que você já deu o primeiro passo pra ir pra lá, aqui dentro já fala, pode parar, velho. Essas ruas você já conhece. Você já tentou? Mas acho que é mesmo. Você já tentou isso antes? Onde você tá indo? Essa inquietude tá indo com você? Esse vazio que você sente tá indo com você? Essa incapacidade de ver graça tá indo com você? Eu tô falando, ó. O vazio tá aqui, ó. Hoje é muito rápido. Esse poder de você perceber a ilusão que a mente tá sugerindo, É muito rápido. Muito rápido. Se você vai observando isso mais profundamente, inevitavelmente você vai cair numa certeza interna de que só uma explosão de algo interno poderia trazer graça, uma graça real, que não é uma nova forma de ilusão, pra tudo isso que ficou sem graça por ter sido percebido como apenas ilusões que não podem produzir liberdade, felicidade, bem-estar real, plenitude, vida em abundância. Então você vai ficando cada vez mais aonde? Num estado de silêncio. Porque você percebe... Sem graça. Porque você percebe que mesmo você conversar sobre isso, também não produz a graça. Também não produz a graça. E é mesmo, Nelson. Aí você vai caindo cada vez mais no silêncio. E num aguardo aí, né? Falar sobre isso, aparentemente, trazia graça pra você. Não, pô, legal. Eu encontrei outras pessoas que falam a mesma língua, que falam... Deu aquela graça ilusória de início. Aí daqui a pouco você percebe, pela observação, você fala, mas isso aí também não... Não produziu a graça real. Não produziu a graça real. Então você vê assim que nada de fora, nada, nenhuma fuga geográfica... Eu acho que tem que partir da gente. É, nenhuma doação psicológica de fora, nenhuma explicação, nenhum sistema, nenhum conceito, nada disso... Contém a graça. Tem o poder de produzir essa graça. E aí você até não questiona, mas será que essa graça existe mesmo? Ou será que a gente está aqui também criando apenas só mais uma ilusão de que essa graça pode vir? Eu já estou assim. Então é um ponto muito interessante, e que tudo que a sua inteligência diz, já não serve mais também. Tudo que o seu conhecimento diz, já não serve mais. Você já não sabe mais nada. Você não afirma mais nada. Você já não tem mais certeza de nada. A única certeza que você tem é que quando você acorda, você sente aquilo e balança a cabeça como você balançou, e suspira do jeito que você suspirou. Ah, de novo aquela inquietude e não tem uma resposta. Mas é verdade, Nelson. Por isso que os cristãos usam a expressão assim, Senhor tem de piedade. Piedade. Senhor tenha misericórdia. Quem é que pede por piedade e misericórdia? Uma pessoa que está feliz pede por piedade? Não precisa. Uma pessoa que sabe o caminho dela, ela pede por isso? Não. Quem pede isso é quem está massacrado, extremamente atormentado. Atormentado, limitado, se vendo preso. Os cristãos não falam isso. Quem falam isso é mais os evangélicos. Ele está amarrado. E é bem isso que você sente. Você se sente amarrado, né? É amarrado. Preso. Preso. Estancado. Parece que a vida parou ali. Parou em volta de tudo. Não tem graça em nada daquilo. Nada. Parece que todos os jogos de certeza da mente, que a mente mesmo sabe que essas certezas sempre foram certezas incertas, elas perdem totalmente a certeza. Você já não tem mais certeza de nada. Talvez é isso que os caras lá, um filósofo antigo falou, ó, só sei que nada sei. É verdade, Nelson. Você pode ver. Eu mesmo estico pensando, meu Deus, vivi tanto já no mundo todo e não sei nada. Não sabe nada no sentido do que é que pode produzir real felicidade mesmo. Sabe as coisas técnicas. Aprendeu um monte de coisa técnica. Aprendeu a bordar, aprendeu a pintar, aprendeu a fazer uma comida. Aprendeu como é que faz um filho. Aprendeu um monte de coisinha. Essas coisas no campo técnico. Do viver. Na prática. Isso. Não aprendeu a como ter maravilhamento. Viver a maravilha. Viver graça na própria vida. Isso não aprendeu. Tanto que ficou correndo para tudo quanto é canto. E não aprendeu nada. Grave é, né? A sociedade vinha e fala, olha, você precisa conhecer a Europa. Você precisa conhecer São Tomé das Leitas. Você precisa se casar. Você precisa, você precisa, você precisa. É tudo você precisa. E aí você, no meio da sua confusão, no seu estado de desgraça, porque não está vendo graça em nada, sai, vou experimentar isso, vou experimentar aqui, vou experimentar colar. Vai entrando nessas, vai entrando nas ilusões da mente. Os vários tipos de ilusão que essa mente é confusa, ela é facilmente influenciável pelas ilusões que os outros iludidos estão trazendo para você. E elas são, você vê que é uma coisa bem ilusória. Não é que nós somos melhor que os outros. Mas digo assim, nós vemos coisas mais rápido. Então, como nós vemos mais rápido, então parece que nós somos, sabemos, mas não é que sabemos mais. Não, cara. É que nós vemos as coisas mais rápido. A quem mais é dado perceber a ilusão, mais é dado de descontentamento e insatisfação. É, e é verdade. Mais é dado esse sentimento de falta de graça. Para quem não está vendo, ele vai na ilusão. E é verdade, Nelson. As ilusões da mente coletiva não têm fim. Você vê que tudo está prometendo que vai te dar felicidade, que vai te dar segurança, que vai te dar liberdade. Você vai. Se você não tem isso, você vai. Deixa eu tentar isso, deixa eu tentar isso, deixa eu tentar isso. E vai tentando esse monte de coisa aí. E não, e não. Bota uma euforia para ir atrás daquilo no início. Tá, achei. Daqui a pouco, puta, não é não. Não é. Puta, outra barca furada. Isso aí, para nós já não serve mais. Então dá essa coisa de manhã mesmo. Quando você abre o olho assim, você vai lá essa cabeça e agora, né? De novo, de novo, vou ter que ficar esperando a mesma rotininha, a mesma coisinha. E aí, inevitavelmente, você caiu. Mas o viver é só isso, cara. E que nem a gente, não sei por que essa mente da gente é tão assim, também. Que vê tudo. Despertou. Depois que despertou, não dorme mais. Não tem jeito. É, porque primeiro a gente ficava, deixava acontecer. Agora, agora não deixou mais, Nelson. Vem as coisas para mim. E não tem o que fazer, menino. Não dá para não ver. Então, a gente fica naquilo de novo. É. Fica que nem os cristãos lá, né? Enquanto vivendo a esperança, aguardamos para ver se surge algo. Uma percepção diferente. Uma capacidade diferente de perceber, receber e, principalmente, sentir. Porque o que a gente sente é a falta da graça. Você olha para tudo e fala, poxa, mas... Não tem graça. Não é isso. Não tem graça. Obrigado.